Música Escaloba-loba! Olá, pessoal! Eu sou o Schwarzer e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Enfim, algo que muitos não acreditavam aconteceu. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E assim que o resultado foi divulgado, muitos me pediram para comentar sobre essa notícia. Mas o que eu posso falar sobre isso? Entrar nessa discussão inútil de esquerda versus direita? Não, eu não irei fazer isso. Uma porque eu ando cansado dessa polarização. Ah, isso é coisa de esquerdista! Ah, cala a boca, seu reaça! Já comentei aqui no canal várias vezes sobre isso. Deixarei até os vídeos na descrição. Mas resumindo o que eu acho, essas ideologias só servem para nos dividir. Colocar uns contra os outros. Ficamos brigando, defendendo nossas ideologias capengas, enquanto a direita e a esquerda se encontram para comer caviar e deixam a conta para você pagar. E eu acredito que somos mais do que isso. Nosso pensamento pode ir muito mais além do que essas doutrinas políticas. E eu acredito que um dia as pessoas vão perceber que na política só existe um partido. O poder. Então, não irei entrar nessa discussão. Para mim, tanto a Hillary quanto o Trump eram péssimas opções. Mas então, sobre o que eu falarei nesse vídeo? Bom, sempre abordo ciência nesse canal. Falo da exploração espacial e etc. Então, quais serão os planos de Trump nessa área? É disso que irei falar, pois é um assunto do meu interesse. E olha, se ele pôr em prática o que ele vem falando, não vejo o futuro da exploração espacial com otimismo. Há um ano atrás, um garoto de 10 anos questionou Trump sobre o que ele achava da NASA. E o novo presidente dos Estados Unidos respondeu o seguinte. O espaço é incrível, mas agora temos problemas maiores. Você entende isso? Precisamos consertar as coisas por aqui. Não temos dinheiro. O que é engraçado é que isso mostra como Trump é desinformado sobre a exploração espacial de seu próprio país. Já que a NASA é uma das agências mais lucrativas dos Estados Unidos. Ela gera lucro de 10 dólares a cada 1 dólar investido. O que ajuda a movimentar a economia daquele lugar. E ele também não deve saber que o incentivo federal da agência é de apenas 0,4% do orçamento total do governo. Só para vocês terem uma base de comparação, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usa 12,6%. Ou seja, o suficiente para bancar 29 agências como a NASA. Em entrevista ao Space News, Trump disse que, ao sumir o governo, vai fazer uma revisão abrangente dos planos para o espaço. E vai trabalhar com o Congresso para estabelecer prioridades em missão. O que essa revisão pode resultar na prática? Não dá pra dizer. Um exemplo de revisão que eu posso dar é que o ex-presidente Bush tinha planos de retornar à Lua em 2020. Então o Obama entrou e fez uma revisão. A ideia agora era levar os humanos até Marte em meados de 2030. Com o Trump no poder, não sei se isso será mantido. Outra coisa que me preocupa numa gestão Trump é que ele tende a querer a NASA investindo na exploração do espaço profundo e deixando um pouco de lado as pesquisas sobre a Terra. Por que eu fico preocupado com isso? Pois são as pesquisas sobre a Terra que nos ajudam a entender como o desmatamento e a poluição e outros fatores contribuem para o aquecimento do planeta. Coisa que o Trump diz não acreditar. Porém, 98% dos cientistas de todo o mundo acreditam que estamos perto de um ponto no qual não poderemos retornar no que se diz respeito a mudanças climáticas perigosas. Teremos uma reprise do que já aconteceu na gestão Bush, quando os Estados Unidos rejeitou o Protocolo de Kioto sob pressão da indústria do petróleo. Segundo Trump, o aquecimento global é um mito inventado pelos chineses para frear a economia americana. Eu acho que o novo presidente americano deveria ouvir mais os 98% dos cientistas que afirmam que o aquecimento global é real e deixar teorias conspiratórias de lado. Obviamente, não dá para prever o futuro. Trump falou muita bobagem na campanha, mas isso não quer dizer que ele irá colocar tudo em prática quando realmente assumir o poder. Muito do que ele diz e faz é puro marketing. Tem gente histérica por aí anunciando o fim do mundo, como se os Estados Unidos nunca tivesse tido um presidente ruim antes. Não vai rolar uma terceira guerra mundial, para a tristeza de alguns, já que aparentemente tem um pessoal por aí louco para que aconteça um apocalipse. Nesse vídeo, eu só compartilho com vocês a minha incerteza sobre os rumos que as pesquisas espaciais da NASA irão tomar na gestão Trump. E como eu disse, não vejo isso com otimismo. Ainda bem que, como eu disse no vídeo de quarta-feira, não existe só a NASA explorando o espaço. Aliás, deixarei o vídeo na descrição. Na atual corrida espacial, se Trump realmente pôr em prática o que diz, os Estados Unidos vão comer poeira. E esse fora da caixa vai chegar no seu final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até o próximo vídeo.